Estamos recomeçando mais um dia de estudo, dizendo para aqueles nossos amigos que estão falando para mim da minha lição que não está ainda com a espiral, não se preocupe, não deu tempo de fazer essa semana, mas na semana que vem nós já vamos estar com a espiralzinha aqui lindinha, bonitinha, porque tem algumas pessoas que se incomodam de eu ficar com a lição assim, desse jeitinho, ok? Mas daqui uns dias ela vai estar aqui com a minha espiralzinha. Recado para você, tá bom? Porque o pessoal fica pegando o meu pé nas redes sociais. Bom, vamos lá. Momento de hipertexto, você já sabe, é aquela palavrinha que na quarta-feira a partir dela puxa todas as outras palavras e se você mandar para mim marcar nas redes sociais eu vou repostar esse momento hipertexto, beleza? Quero que você se ligue aqui, olha, na perguntinha de quarta-feira, como você fortalece sua mente, suas emoções e vida espiritual quando está passando por uma aprovação? Eu diria para você o seguinte, não é necessariamente como você se fortalece quando está passando no momento da aprovação. Talvez a grande pergunta é, como é que você está se fortalecendo, fortalecendo a sua fé quando as coisas estão bem? Porque quando as coisas estão bem é que você tem que economizar, é quando as coisas estão bem, que você tem que fortalecer seu corpo para uma doença futura. Porque muitas vezes quando vem a doença, mesmo que você tenha remédio, você já vai sofrer. Então na nossa vida espiritual é do mesmo jeito. Primeiro que você tem que entender que se hoje você está andando numa vida tranquila, abastada, feliz, tudo perfeitinho, infelizmente eu tenho um recado para você, a vida não é assim. A vida ela é feita de altos e baixos. E conforme você está bem, você tem que estar fortalecendo a sua vida espiritual, fortalecendo o seu corpo, para que quando vier a tentação, para que quando vier a dúvida, você possa estar forte espiritualmente. E vou dizer mais, hein? Uma das melhores formas de você estar fortalecido espiritualmente está aqui, ó. Está aqui. Quando você estuda a lição. E vou dizer mais, não é na sexta-feira estudar toda a semana, mas é na verdade todos os dias estudar um pouquinho. Imagina se você almoçasse apenas uma vez na semana, faria bem para o seu corpo? Certeza que não faria bem. Por quê? Porque é uma alimentação diária, da mesma forma espiritualmente. Então, vamos lembrar? Quando a gente olha para Hebreus, o público de Hebreus era um povo que estava em dúvida. Era um povo que estava enfraquecendo na fé. E agora vem o livro de Hebreus para fortalecer a fé daqueles que estavam em dúvida. E aí, o livro de Hebreus tem esse objetivo para você. Mas fica a dica. Todos os dias eu preciso me alimentar. Beleza? Amanhã a gente se vê.